Esse aí você consegue reconhecer. Melhor de três. Então, começando aí, Battlefield. Acho que os dois se dão bem nessa fase. Estranho só não ter começado em Starter View, mas ok. Jeová... Aliás, o Pikachu conseguiu espaçar muito legal aí nos golpes. Mas o Pikachu... O Pikachu... O Jeová não deixa espaço pra ele, basicamente. Se ele tá perto do Corrin, é um Nair na sua cara. E só lamento. Mas então, a respeito dessa Mature API. Aquele clássico da situação de Mario contra gente com espada, né? Uuuu! Cara, eu nunca vi o Jeová fazer isso. Excelente! Nossa, muito bom! Mas é o Jeová, velho. Ele vai conhecer. Ele sabe o jogo do Pikachu. Ele sabe as manias dele. Pra quem não conhece o seu jogo em dupla... A questão é o Pikachu ter que se adaptar com o jogo do Jeová. Aham. E principalmente se adaptar com o Mario, cara. Ele não pode chegar perto do Mario. Tipo, agora é pronto. Já era. Cara, é a mesma coisa que a minha participação que eu joguei. Tem que manter o spacing. Não adianta. Tem que se impor, tá ligado? Porque o Jeová é um cara que... Ele vai se impor em você, tá ligado? E o spacing do Jeová é muito bom, cara. É aquela coisa, tipo, se eu tô batendo, você vai ficar batendo, cara. Aham, sim, sim. Você tem que se defender, cara. Mas às vezes você pensa, não, agora ele não vai conseguir chegar. Ele sempre chega na distância certa. É, não. Ele fala, tipo, não, eu vou fazer isso. Ele vai querer em cima. Naquela kill, na primeira kill, por exemplo... Olha a sujeirinha! Só que tava em Battlefield e ele caiu antes. É. Mas naquela primeira kill, o Jeová... Nossa, ele deitou ali, não conseguiu executar. O Jeová podia tomar o upb do... 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 Do Pikachu. Não, ele seu spacing certinho pra pegar só a capa. Upsmash quase matando, só não matou porque foi Battlefield. Qualquer outra fase matava, com certeza. Corrin não é muito pesada, né? Nem muito leve, provavelmente. Ah, eu acho que é uma coisa média. É, por aí. É, nessa porcentagem, o Jeová já não tem nada muito mais garantido, mas... Daqui a uns 20%, a gente vai ver um... Ou um pull troll. Bom Trump, agora é só dar um smash... Uh, smash... Tá meio longinho. Ah não, achei que tinha sido um regrab. Opa, matou. É, agora que ele tá sem rage, possivelmente ele consegue um follow-up de alguma coisa, não sei. Ou só ler a dodge aqui, tá? Ler um rollzinho. Classic. Show. Bom... Eu chutaria que o Pikachu deve trocar de personagem. Eu não sei, velho. Acho que eu vou manter o... Desde a última partida que eles jogaram ele, ele não tinha jogado de Corrin. É? Eu acho que ainda é uma melhor opção, cara. Ah... Tom Link... Mario pode ser muito rápido. O que mais que o Pikachu joga Robin, né? Ainda as três opções eu acho o Corrin melhor, porque justamente pela questão do match-up, tá ligado? Uhum. Ele vai ter mais vantagem. É, vale o Pikachu que ele tem mais... Mas a questão é o mesmo. Confiança. É. Continua a Corrin. Tá muito favorável do Jová em todos os tipos. E não só a match-up, tipo, como todos os players... Ali o... O Pikachu resolveu rolar, ele podia soltar do left tilt em body spacing, sabe? E o Jová tá... Cara, eu sei que você vai fazer aquilo... E as aberturas do Jová, cara. Você consegue muito das aberturas do Jová, cara. Ele consegue no mínimo uns 20, 30%. Tipo, em coisa que não é necessariamente garantido, tá ligado? Ainda mais, tipo, porque ele conhece o Pikachu, as opções dele. Consegue beitar o Reed de Air Dodge, assim, muito mais fácil do que com os outros. Uuuui! Nossa, achei estranho não pegar esse left smash aí. Pois é. Ah, não entendi. O Pikachu podia ter mantido... Podia ter usado o fsmash ali. É, na verdade, o Pikachu, ele não tá sobendo aproveitar. Quando ele consegue alguma coisa, não é alguma coisa que você vai dar um follow-up. É sempre um hit perdido aqui ali, tá ligado? Mais um hit perdido aqui ali, sendo um fsmash chipado, aí já é grande coisa. É. Ah, ele podia ter lido e dado uma fsmash... Uuuui! É, o Jová tá sanguinário. Não quer nem saber das porcentagens. É, o que eu tô falando, cara. Eu tô falando de shielding, pôr golpes que... Sim. Deixam o Mario pensar duas vezes, tá ligado? Porque o Jová tá indo em cima. Sim, sim. As vezes é só soltar alguns golpes, nem que não pegue. Solta algum golpe safe pra ele não ter a opção de ir por cima, tá ligado? Olha! Boa, bom. Mix up ali. Que, em geral, é isso, tá ligado? A história de espada tem que deixar o Mario... Ou... Não deixar ele em cima. Se for em cima... E não dá golpe que não tem auto-cancel no chão, tá ligado? Sim. Vai matar? Não, ainda não. Uuuuh! Nossa, eu achei que ele tinha feito up B, velho. Ele foi meio obrigado ali. Ele deu up B. Não, ele fez side B, né? Ah, side B, isso, isso. Ah, certo. Quer matar? Boa, dá um sit. Fazendo seu trabalho. Cidade e cidade. Rob e Pinhais é a tag do Pikachu. Que nesse momento a gente não está em Pinhais, que é um bairro... Um bairro, mano. Cidade e aquele pedido. É, agora o Pikachu já ficou mais atento, ó. Eu não vou rolar, velho. Boa. É, mas ainda assim, é um neutro muito difícil de jogar quando você pode morrer pra um back-air, pra muita coisa, tá ligado? Ainda mais o Mario com essa frame data, é muito complicado jogar. Ui! Excelente. Acertou na hora certa. Jová já carregou o Flood. A maldade já... Só falta a execução agora. Uuuuh, excelente read. Na real, não foi nem só uma read, ele beitou. Ele foi pra cima pra fingir que ia carregar alguma coisa ali. É, não foi uma boa ideia. Boa, boa. Jová mandou bem. Sim, 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Não, mas eu... É. Winner Finals, então. Então, agora a gente vai ter Winner Finals.